A CIDADE NO BRASIL Bota a cabeça no chão Bora Vai Ainda dá uma, viu Gustavo Vai, vai, até a fala Isso, show Um 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 Essa é qual? Doze. Aí, com essa graça, quando a graça vai ser ligada para o lado. Não é nada, não é nada. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Rápido. Oito. Nove a oito. Nove. Seis. Bora, Gustavo. É a última. Foi quatro de... Quatro de oito, quatro séries, foi. Vai a última até a falha. A última. A última Soou Peso 16